Não usa só aquelas bolinhas que é a cor do outro produto. Aquilo desvende o produto, sabe? Confusão não gera conversão. Confusão não gera conversão. Mais um episódio do podcast Só Tem Resultado Quem Faz. Depois de um tempinho aqui, estamos de volta, né, Sabrina? Sim, mas a gente vai voltar com tudo agora, né, Passari? Vamos voltar com tudo. Deu tempo aí do pessoal aproveitar os episódios e as dicas que já foram passadas. O legal é que algumas coisas aconteceram, né? A gente editou eles, a gente criou uma linha editorial para eles. Está com um thumb bonitinho, tudo igual. Já subiram já para os canais de comunicação, de áudio. Então não precisa necessariamente depois você assistir aqui pelo YouTube. Você pode assistir, você pode ouvir, né? Pelo iTunes, pelo Spotify. Por todas as plataformas de podcasts aí, né? É, a gente botou em todas. Mas só tem resultado quem faz. Então a gente começou os episódios sem preocupar muito com agenda, planejamento e depois foi ajustando, né? A ideia é justamente essa. Então a gente também aplica o que a gente defende aqui, né? Tem que começar, tem que fazer com o que tem que o resultado vem. Mas o tema de hoje é minha loja virtual não vende. O que eu tenho que fazer para ela vender? O que eu tenho que ajustar? Que parafuso que tem que apertar? Já colocou a loja no ar? Está com os produtos cadastrados? Talvez vendeu alguma coisinha no começo ali, do pessoal que já te conhecia. Só que agora ela não vende. O que a gente tem que fazer? E a ideia aqui é tirar o máximo de dúvidas, trabalhar o máximo de pontos possíveis em relação a isso. Não é, Sabrina? Sim, nós vamos imaginar uma loja que não está vendendo e nós vamos ir dando soluções para essa loja que não está vendendo. Vamos embora. Então, Sabrina, você já passou por essa experiência? Tua loja não vender? Então, Passari, eu já passei pela experiência de... Não era que a loja não vendia, eu acho que até era um pouco pior. Eu achava que a loja não vendia. Só que o problema é que, na época, eu vendia em alguns marketplaces. Então, eu colocava toda a energia nos marketplaces e nas lojas e colocava a culpa que a minha loja online não vendia. Só que eu tirava os produtos de lá, eu não dava atenção para lá, eu não fazia marketing para lá, então, óbvio que não ia vender. Então, eu passei por essa confusão e não uma situação assim... Ou seja, você tinha a sua loja, mas você vendia por outros canais também. No caso, era mais marketplace. E por causa disso, acabava não colocando tanta energia no e-commerce. É natural, né? Acaba não colocando tanta energia nele e acha que ele não vende. Ou seja, ele não vendia, comparado com os outros. E aí, por não vender, coloca menos energia e se põe menos energia, vende menos ainda. Exatamente isso que acontecia. E era bizarro que, na época, eu fazia feiras, sabe? Eu fazia uma série de coisas e foi ali no boom do Facebook. Então, eu tinha muita gente no Facebook o tempo inteiro perguntando pelos produtos. Eu fazia venda ali pelo Facebook e falava... Ai, mas meu site não vende nada. Ai, mas eu queria tanto vender no site. Só que quando, de fato, assim, né? Passaram e venda é venda e não importa a origem. Então, se você está vendendo pelo Instagram ou pelo WhatsApp ou por qualquer outro canal, que seja Marketplace, qualquer outro canal, faça aquela venda. Só que lembre que, após fazer essa venda, crie ações para levar esse cliente para a sua loja. E eu não fazia isso. Eu fazia a venda no canal que vinha a venda e pronto. Estava ótimo. É legal que, assim, venda é venda. A gente nunca pode perder uma venda só porque ela não está no lugar que a gente gostaria que fosse. Então, se alguém te procura no WhatsApp, fecha a venda no WhatsApp. Mas, isso também não pode ser uma justificativa para deixar de colocar energia em outros canais ou até mesmo no canal que tem o potencial de te dar escala. Imagina se o Magazine Luiza fosse vender só pelo WhatsApp ali. Entendeu? Ou seja, o e-commerce é o canal que tem o potencial de escala. Eu acho que, assim, às vezes a gente se ilude com números que a gente está vivendo ou está tendo ali no nosso negócio e não enxerga a oportunidade que é o e-commerce, o mundo que é o e-commerce, né? Então, às vezes a pessoa está ali, ah, eu estou vendendo 20 mil pelo WhatsApp, eu estou vendendo 20 mil pelo Instagram. Está ótimo. É um excelente faturamento. Só que, se ela está vendendo 20 mil pelo WhatsApp ou pelo Instagram, e eu não estou dizendo que não tem que vender por essas redes, pelo contrário, tem que vender sim. Venda é venda. Venda é venda, não importa de onde vem. Já está com o olho lá na frente pensando, tá, beleza. E agora? O que eu preciso fazer? Quais ações eu vou fazer para trazer essas pessoas que estão comprando ali para vir para o meu site e, principalmente, para escalar o site? Você não consegue fazer um remarketing no WhatsApp ou numa venda por Instagram. Em teoria, o que é o remarketing? É você reanunciar para pessoas que entraram no seu site e não compraram de você. Então, quantas pessoas entram hoje no seu WhatsApp ou no seu Instagram e não compram de você? E você não consegue se comunicar com elas. Mas, se fosse no site, você conseguiria. É, um possível exercício de escala para se fazer é se nos canais que estão vendendo hoje a demanda fosse 100 vezes maior. Como seria o caos? Nossa! Se você atende sozinho ali pelo WhatsApp, aí tem 100 vezes mais pessoas. Não ia dar conta. Mas é possível escalar 100 vezes mais a maioria dos tipos de produtos. Afinal, a gente está falando de 200 milhões de brasileiros. Então, não importa o quanto você venda, tem uma demanda 100 vezes maior em algum lugar. É só você chegar até ela. Agora, já um e-commerce, uma loja virtual, se a demanda aumenta em 100 vezes do dia para a noite, claro, vai ter uns desafios ali de estoque, envio, tal, tal, tal. Mas a coisa fica de pé. Você não vai deixar de responder as pessoas e as pessoas não vão conseguir comprar porque não está dando conta. Mas, e quem já passou desse estágio? Eu tenho o meu e-commerce lá. Ele está no ar. Eu continuo vendendo pelo WhatsApp, continuo vendendo pelo Instagram, porque o e-commerce não está vendendo. Por onde a gente pode começar a fazer esse e-commerce vender? Posso falar o primeiro erro que as pessoas cometem? Sabrina, qual é o primeiro erro que as pessoas cometem? O primeiro erro que elas cometem é assim, talvez elas já têm clientes ali de longa data que compram das pessoas já pelo WhatsApp ou pelo Instagram. E aí, quando ela lança um site, ela quer obrigar esses clientes que já compravam no WhatsApp ou no Instagram a comprar na loja. E se esses clientes não vão para a loja, elas ficam muito chateadas, muito sofridas, entendeu? Então, acho que esse é o principal erro. Volto de novo no que a gente falou. Venda é venda, não importa de onde vem. Porém, você não tem que obrigar o seu cliente, que já é seu cliente, a ir comprar na loja. É certo dizer que o cliente da loja é diferente do cliente que talvez você já tenha hoje fora da loja? É outro público. Talvez não seria outro público. Talvez não seria necessariamente outro público, mas poderia ser o público em fases diferentes, porque vão existir alguns que vão amar facilitar a facilidade da loja e ir para a loja. Eu, por exemplo, detesto o WhatsApp, comprar pelo WhatsApp. Só que vai ter muitos que já estão acostumados. Então, o empreendedor fica preso naquilo ali, naquela realidade que ele já tem. E eu sempre falo assim, pensa, quantas pessoas existem no Brasil que não conhecem o seu site ainda? Então, olha quanta oportunidade você tem para divulgar ele. Eu acho que o ponto, então, é, você não precisa levar os seus clientes atuais que já estão acostumados a comprar pelo canal que eles compram para a loja. É só imaginar, por exemplo, sei lá, eu marco de cortar o cabelo com o meu cabeleireiro pelo WhatsApp. Aí, um dia ele chega, olha, eu montei um site ali, você vai ter que entrar lá e agendar por lá. Ah, eu não vou fazer isso não, entendeu? Já tem essa cultura, né, de como eu faço. Então, você não precisa quebrar essa cultura dos clientes que já existem. E sim, vai usar o e-commerce para buscar novos clientes. Que talvez tenham esse hábito de já olhar a loja ali e já tomar ação por conta própria. E isso não significa que você não vai divulgar o seu site para eles. Você tem que divulgar. E quem quiser ir para o site, ok, vamos junto. Quem não quiser, está tudo bem. Você precisa continuar com o atendimento no canal que você começou a atender o cliente. Senão, você vai frustrar o seu cliente, né? Ele vai ficar chateado com você e não vai querer mais comprar de você. Essa foi, inclusive, a pergunta da Letícia Lima, aqui pelo YouTube, né? Quando os clientes já estão acostumados a comprar pelo WhatsApp, a maioria não quer comprar no site. Ela perguntou como pode conquistar novos clientes e já mandar diretamente para o site. Aí entra os pontos que a gente vai conversar aqui, né? Isso. Então, mas o primeiro ponto que a gente já tinha que esclarecer era essa grande dúvida, desse grande erro de achar que as pessoas que já são seus clientes no WhatsApp ou no Instagram são obrigados a ir para o site. Ninguém é obrigado a nada. E se você já atendia ele lá, ele vai querer continuar sendo atendido lá. Mudar hábitos é muito complicado, né? Mudar o próprio hábito já é difícil. Imagina mudar dos outros. Imagina chegar para o seu cliente e querer... Não dá, né? Não dá. Ok. Então, esse é o primeiro entendimento importante de ter. E agora, para fazer o e-commerce vender? Para onde que a gente vai? Que tipo de análise a gente pode começar a fazer? Vamos imaginar, então, que a gente tem um e-commerce, né? O que faz as pessoas comprarem numa loja online? A primeira coisa que as pessoas buscam numa loja online é segurança. Segurança. Porque a sua loja online, ela precisa passar segurança para as pessoas. E aí, vamos refazer a pergunta, né? Como é que a gente passa segurança para as pessoas através da internet? Primeiro, o seu site, ele precisa ser um site que não tenha cara de site amador. Tem muito empreendedor que faz o site e ele, por mais que ele ajusta uma coisa ou outra, o site fica com cara de amador por pequenos detalhes. fotos mal feitas. Eu não estou dizendo que a foto necessariamente precisa ser uma foto em estilo, que é aquela foto em fundo branco, tá? Mas, às vezes, ele deixa as fotos com dimensões diferentes, com padrões diferentes, ou usa uma foto do fornecedor, outra que ele tirou. Uma foto ele tira com a luz boa, outra com a luz ruim. E isso passa uma sensação de amadorismo para quem está chegando no seu site e vendo. Às vezes, quando a pessoa revende um produto, não é fabricação dela, ela pega aquela foto do próprio site do fabricante ou do próprio fornecedor, né? Não é uma foto real que ela tirou do produto. E aí, ela mistura, né? Se todas as fotos fossem todas padronizadas, vindas do fornecedor, de tamanho, luz, estilo de imagem, ok. Mas ela começa a misturar. Aí ela tem as do fornecedor, às vezes se for roupa, às vezes as modelos bonitonas, sabe? Aí depois ela tira as delas e, às vezes, a modelo não está no mesmo padrão das modelos que estão lá, já que veio do fornecedor. Não só no padrão de beleza, mas no padrão de maquiagem, de cabelo. Tudo isso importa. Iluminação, edição, né? Tudo isso também. A gente vende, a gente não vende um produto, né? A gente vende uma imagem. Então, o cliente entra no site, ele não compra um produto. Primeira percepção do cliente que entra no site da Francisca Joias, ele compra uma imagem, né? Ele não está comprando um produto. O produto chega para ele. Mas se a imagem for ruim, for ruim, o produto não vai vender. E que conselho que a gente poderia dar para uma pessoa desenvolver esse olhar clínico de conseguir olhar para o próprio site e fazer um julgamento de que ele parece amador? Eu digo isso pelo seguinte, quem já teve uma experiência prévia de vida trabalhando com essa área, por exemplo, você, alguém que já trabalhou, no meu caso, por exemplo, eu já trabalhei com web design, eu já trabalhei com design, eu já tive muito contato com o site, eu já recebi muito feedback dos meus próprios trabalhos. Através de colegas mais experientes ali junto comigo. Isso, com o passar dos anos, você desenvolve um olhar clínico, né? De olhar para um site e falar que está muito torto, essa cor é ruim, essa foto está desproporcional, né? E no fim parece amador. Só que normalmente quem está montando um site pela primeira vez, né? Pegou lá um modelo pronto de um serviço, está editando a cor, colocando o banner ali, às vezes a pessoa olha e ela mesma acha que aquilo está bom. Só que para os padrões que deveriam ser, não está bom. Como a pessoa pode desenvolver essa autocrítica? Na sua opinião, como você desenvolveu, talvez? Primeira coisa, passar, é olhar como um todo, sabe? E principalmente buscar harmonia nas coisas. Harmonia. Harmonia, acho que é uma boa palavra. Por exemplo, se você tem uma foto do seu produto, você vai usar uma foto quadrada, outra foto comprida, outra foto de outra dimensão, automaticamente já te liga um alerta, nossa, isso não vai ficar harmônico. Porque o site, ele tem uma dimensão, um tamanho ideal para a foto. Então, as fotos, elas precisam ser cortadas naquele tamanho ideal. Elas precisam ser com o mesmo padrão de tamanho. Padronização, enxergar padrão nas coisas. Padrão. E esses padrões precisam ser harmônicos, né? Porque se a gente falar assim, ah, o padrão aqui é todas as fotos, a gente vê de roupa. Padrão são todas as fotos com a modelo. E aí, em uma, você tem uma modelo que está com o cabelo bem feito, com a maquiagem bem feita, com a luz boa. Em outra, você tem uma que não está com o cabelo arrumado, a luz não está boa. Então, isso aí, você está no padrão. Porque você está com a modelo, você está com uma modelo mulher usando a roupa. Mas não está harmônico. Por quê? Não está distoando, né, gente? O trem está feio. E a gente só vai apoiar para uns negócios e falar que ele está feio, que ele está bonito. Então, essa parte de estar harmônico, eu acho que é muito importante. E, por exemplo, eu tenho alunas que não têm foto em estilo no site. A Juliana é da Suíte Acessórios. O site dela não tem foto em estilo, mas o site dela é harmônico. As fotos, ela vende acessórios. As fotos já são assim. Dependendo do produto, é até melhor, né, ser uma foto mais dele sendo usado na prática, né, do que uma foto em estilo. Por que as pessoas usam foto em estilo? Porque os Marketplace só aceitam fotos em estilo na hora que você faz a integração. E como a gente faz integração por RP, né, para poder ganhar mais autonomia, e para que as coisas sejam mais fáceis mesmo, então ele já pega a mesma imagem e direciona para o site e para o Marketplace. Então, por isso que é necessário uma foto em fundo branco. Ah, entendi. Bom, mas outro ponto, além da... Enfim, primeiro essa harmonia, né, ou todas as fotos é de um jeito, ou todas é de outro, tem a questão do formato também, né. Tem gente que monta um site e tira uma foto com o celular assim, em pé, outra deitada, outra quadrada. Isso gera uma desarmonia grande, né. Dá uma cara de amador. Dá uma cara de amador. Outro ponto, e aí a gente falando muito do visual, tá, são os banners. Então, às vezes a pessoa não sabe fazer um banner, ela baixa uma imagem na internet e sobe lá para o banner do site dela e acha que está arrasando. Bota um 70% vermelho e um desconto laranja. Essa falta de... Essa falta de cuidado com as cores, um cuidado especial com as cores, que também traz muito, vai muito de encontro com a harmonia, né, para que as coisas estejam mais harmônicas. Então, como é que você pode resolver esse problema de banner, por exemplo? Existem vários sites e aplicativos que você consegue fazer isso de maneira fácil. O Canva, por exemplo. Inclusive, talvez, não querer inventar demais, se você não é um designer, você não é profissional da área, buscar uma coisa simples, né. Não querer pôr efeitos demais. Mas quanto mais complexo a coisa fica, mais experiência é necessária naquela área em questão, no caso, ser um designer. E como o pequeno empreendedor não necessariamente é, então, buscar talvez o simples, né. O simples funciona? O simples funciona. Outra coisa, talvez, é ter um modelo para se basear, né. Vou fazer um banner aqui para o meu calçado, para a minha linha de calçados. Procura um banner de alguma outra linha, de alguma outra coisa legal. Ah, legal, ele colocou um oval aqui, colocou o texto aqui e as fotos aqui. Tenta seguir um pouco mesmo. Não é copiar, né, mas se basear para ter uma referência. Isso ajuda também quando a pessoa é mais... Não tem tanta experiência na área de edição. E talvez até olhar do mesmo segmento, sabe, Passari? E, às vezes, não precisa necessariamente ser em outro site de concorrente. Se você jogar no Google mesmo e colocar lá no Google, assim, ó. Banner, vamos pegar a Juliana, né, que é a minha aluna. Banner de semijóias anéis. Vai aparecer um monte de imagens e você vai começar a olhar e ver quais daquelas imagens se conectam mais com a sua marca, com o seu público. E aí você vai trazer aquela ideia para dentro da sua identidade visual. O que é identidade visual? Se você não tem condições de começar já contratando um designer, busque ter padronização nas cores. Na dúvida, a gente usa preto e branco, entendeu? A questão das cores também não exagerar na quantidade de cores, né? Se você entrar num bom site, site como um todo, não só e-commerce, eles têm ali duas ou três cores predominantes, né? A fonte, por exemplo, é uma cor de texto. Para o texto normal, uma cor para o link. O menu tem uma cor para o menu, uma cor para o texto. Isso se repete por ele inteiro. Ele acaba ficando mais colorido quando entra as imagens ali dos produtos e alguma coisa. Mas a estrutura do site como um todo, ele tem aí sempre duas a três cores predominantes, né? E isso começa a ficar harmônico. Todos esses detalhes que a gente está colocando vai trazendo mais harmonia. Porque o site é um lugar onde o seu cliente, onde o seu potencial cliente, ele vai gastar um tempo ali olhando. Se você tiver um festival de cores ali, vai cansar as vistas e vai chamar mais atenção que o que importa. O que importa é chamar atenção no seu site é o seu produto. Então, toda a comunicação, tudo que vai ter em volta é para chamar atenção para o produto. E as pessoas sentem, né? O que parece amador e o que não é. Elas podem até não ser experientes na área e saber explicar o porquê que está amador. Mas ela entra, ela consegue ter uma impressão. Opa, aqui é uma empresa séria, uma empresa de verdade. Aqui é um negócio tosquinho, né? Ela sente isso na hora que entra. Uma outra coisa que pode fazer é convidar quatro amigos, cinco amigos, pessoas que você conhece, que confia e falam, olha, qual a percepção que você tem do meu site? Dá uma olhada aqui. Como é que você se sente ao entrar nesse site? Então, isso é muito importante. E só vale ressaltar que muitas vezes a gente fica testando tudo isso e olhando muito para o nosso desktop, para o nosso computador de mesa. Quando, na verdade, hoje mais de 70% das pessoas que compram através do site da Francisca Joias, eu estou te falando isso com base de números reais, mais precisamente 73% dos clientes da Francisca Joias compram pelo celular. Então, como é que está a usabilidade? Nem vou entrar em usabilidade. Como é que é a aparência do seu site no celular? Como é que as pessoas têm essa percepção? Como é a percepção das pessoas quando elas entram no seu site pelo celular? Então, olhar a versão de celular também, né? Inclusive, pelo próprio navegador de internet, pelo Google Chrome, existe uma opção para você visualizar o seu site como se estivesse no celular, né? A gente, no objetivo aqui do podcast, não é ser muito técnico, dizer como fazer as coisas tecnicamente, mas sabendo você que isso existe, você consegue procurar lá como fazer. Só colocar no Google visualização, mobile, celular, Google Chrome, que você vai encontrar a resposta. Mas é possível, né? Todos esses detalhes, você disse no começo, que é para passar segurança para a pessoa que está visitando. Então, se o site for harmonioso, se ele parecer mais profissional e não amador, ele transmite segurança. Que outra coisa pode ser feita para transmitir essa segurança? Muita gente esquece de cuidar do rodapé do site, Passalho. E o rodapé do site é um lugar muito importante e que precisa ter várias informações. Principalmente informações sobre troca, principalmente informações sobre devolução, informações sobre o CNPJ da empresa, onde fica localizada essa empresa, informações sobre como é a utilização de dados, né? Das pessoas que vão deixar ali os seus dados, a segurança do site. Então, isso é extremamente importante, isso passa profissionalismo. E o que que os empreendedores, eu sei o que eles fazem de caca, tá? Passaram, vou até contar uma caca que fazem muitos constantemente. Eles copiam todo o procedimento de trocas de outros sites. E qual o problema de copiar isso de outros sites, né? Primeiro, você não tem que copiar nada de ninguém. Segundo, você vai ser penalizado pelo Google por estar copiando uma página do outro, né? Então, você está copiando ali, você está fazendo uma cópia de uma página que já existe. E terceiro, cada empresa, ela tem um processo individual de troca, de atendimento, de solução de problemas. E você, empreendedor, precisa sentar e criar o seu processo disso. E isso transparece para outras pessoas que estão vendo o site, transparece que aquilo é um lugar, um ambiente seguro, seguro para passar o cartão. O que que o cliente faz? O cliente chega, ele se interessa por uma foto, ele paga, e nós, empreendedores, ficamos com o dinheiro do cliente e com o produto. Só, então, depois, o cliente recebe o produto. Então, para ele deixar o cartão dele ali, ou para ele pagar um boleto, ele precisa sentir segurança. E ter, de maneira clara, os processos de troca, de logística, de atendimento, isso transmite segurança também. Ele vê que ali tem um canal de contato rápido também, um fale conosco. Exato. O rodapé é aquela parte embaixo do site, embaixo de tudo. Então, sempre ter lá, garantir que tem o CNPJ, a razão social. Eu acho que isso transmite, sim, uma boa segurança. Porque você vê, claro que só o fato de ter CNPJ não significa que algo é verdadeiro, mas já ajuda, já é uma informação a mais, já mostra que não tem nada a esconder ali. Política de troca é um item indispensável, assim, um link, né, para ter no rodapé. Indispensável para transmitir essa segurança também. Para a pessoa entrar lá, ler sobre isso, e ficar tranquilo, já saber. Não recebi, quero trocar. Estou tranquilo. A parte de privacidade também é extremamente importante, né, porque os cuidados com os dados... Uma coisa que, para mim, assim, eu sinto muita segurança quando eu entro em algum site de uma empresa que eu estou interessado, é quando existem ali elementos que me mostram que eles existem. Por exemplo, um endereço de loja física, caso exista loja física, ou, no mínimo, uma foto das pessoas na empresa, coisas desse tipo. Faz sentido para você ter esse tipo de informação? Claro, não de forma gritante no site, mas é que quando eu entro, por exemplo, no site de uma empresa e tem ali quem somos, eu entro no quem somos, tem uma foto da equipe ali, tem o fundador, tudo mais, tem um nome, tem gente ali, tem uma coisa de verdade, isso dá uma segurança maior. Já mostra que talvez não é um projeto abandonado, porque na internet existem milhões de sites abandonados, né, mas vendo ali que a coisa existe, isso traz uma segurança, né. O que você recomenda nesse aspecto? Inclusive cadastrar no Google o meu negócio, né, porque aí você começa a ter o seu site, o seu CNPJ ali, e também tem as avaliações do Google, né. Então, você pode buscar avaliações que os seus clientes te avaliem no Google, e essas avaliações, elas são extremamente importantes para a indexação do seu site, para transmitir segurança para o seu cliente, para tudo isso. Mais um aspecto, assim, que eu acho muito importante é a organização do site, sabe. Tem coisa pior que você procurar uma coisa e não a encontrar no site. Porque você vai lá, você olha na rede social, está lá divulgado, e você vem para o site e você não acha, porque o site não tem uma organização. Então, essa falta de clareza na organização das categorias e das subcategorias do produto faz com que você transparência que você é amador. É uma coisa que vale a pena tirar um tempo para pensar quais são as categorias principais que eu vou ter no site, né. Exato. E se essa categoria está clara o suficiente principalmente, talvez, para o cliente leigo. Às vezes, eu já vi isso acontecer, ele categoriza os produtos de acordo com algum aspecto técnico do produto que a pessoa que não é especialista não entende. Então, dependendo do produto, isso pode pesar também. Outro ponto é as categorias serem baseadas no fabricante também, né. Dependendo do seu público, aí entra a questão da persona, né. Se você está vendendo para quem já é especialista ou não especialista no assunto e tudo mais. Mas eu já vi site que categoriza os produtos de acordo com o fabricante, só que, às vezes, eu quero comprar o meu primeiro produto daquilo, eu não conheço os fabricantes. Eu quero primeiro saber os tipos de produtos que tem, que faz o que eu estou procurando, depois que eu vou pensar em fabricante. Então, pensar nesse aspecto também. Eu brinco assim, que o nosso site, ele deve ser todo pensado para uma senhora de 70 anos. Para ela entrar, conseguir comprar, conseguir ver. Então, até na parte de segurança, quantas vezes as pessoas colocam letras em cores que, dependendo da qualidade do monitor ou do aparelho que a pessoa, que o cliente está usando, ele não consegue ler. Porque a letra é muito clara. Às vezes, é um cinza lindo, maravilhoso, mas não é, não fica visível para a senhorinha de 70 anos, sabe? E o site, ele tem que ser visível para uma senhora de 70 anos entrar e comprar e não ter dúvidas. Excelente. Então, na hora que está fazendo tudo, desde a foto, desde a descrição do produto, desde a escolha de cores, desde o layout, o texto. E quando você diz senhora de 70 anos, é porque normalmente não vem, não cresceu em meio à tecnologia, né? Usar o computador ou usar o celular é uma coisa nova para pessoas dessa idade. É um hábito que teve que ser construído. É diferente de alguém de 15 anos que nasceu já no meio dos smartphones, né? Então, já é mais rapidinho nessas coisas. É mais safo, já entende uma coisa ou outra, sabe? Exatamente. A Laís, Laís Souza, perguntou aqui, o fato de eu não ter muita variedade de roupas no meu site, pode transparecer que é um negócio amador? E a gente já estende a pergunta, e se a pessoa não tem uma grande variedade de produtos? Ela trabalha com um número ali limitado. Isso interfere para esse amador? E quais práticas podem ser feitas quanto a isso? Não, inclusive tem vários sites que vendem um produto só. Não tem problema nenhum. Eu acho que outros fatores, como os que a gente vem falando aqui, interferem muito mais. Um outro fator que interfere muito mais, não tem informações claras na descrição do produto, o cliente fica confuso. ou o botão de comprar está imperceptível. O cliente não consegue ver o botão de comprar, ele quer comprar, ele quer fazer ação e não consegue. Então, isso tem muito mais peso no amadorismo do que ter menos produtos. É, e a questão de quantidade de produtos, não é questão de ter muitos produtos, é você atrair para o site as pessoas que querem aquele que você tem. Então, mais ou menos produtos só vai interferir aí, talvez, na estratégia do negócio como um todo. Nas campanhas ou como você vai mostrar esses produtos. E é óbvio, com o passar do tempo, se você quer atingir mais pessoas, se você tem uma maior variedade, você atinge mais pessoas, ponto. Bom, então a gente falou, meu e-commerce não está vendendo, o que a gente pode olhar? Primeiro, vê se ele está com cara de amador ou profissional. Estou escutando o José aí. Está dormindo. Quer participar? Vê se ele está com uma cara de amador ou profissional, buscar deixar o mais profissional possível, pedir feedback para conhecidos seus, olhar grandes sites que claramente são profissionais e ver se tem algum aspecto ali que você está se diferenciando. Isso, obviamente, é um processo que pode levar tempo de amadurecimento, de você desenvolver esse olhar clínico, mas o importante é nunca parar de fazer isso. Tem a questão da segurança, aspectos que trazem segurança e mostra que aquela empresa existe, é séria, aquela loja, não é uma brincadeira ou não é uma coisa abandonada, né? E, você ia dizer? Só para a gente fechar a parte de segurança e ir para outros pontos. Você pode utilizar as redes sociais como apoio, ter um telefone, faça segurança também e não sofra se você tiver um reclame aqui. Pelo contrário, ter um reclame aqui e mostrar que você solucionou esse reclame aqui, faça segurança também. excelente. Tem gente que procura, né? Se ela pega o nome da empresa, digita no Google, o nome da empresa reclame aqui. E assim, é normal ter, né? Toda empresa tem cliente insatisfeito de um jeito ou de outro quando a gente fala de quantidade. E a gente sabe, a gente como empreendedor sabe que a gente vai receber críticas até mesmo quando elas não têm razão. Mas aí, as pessoas sabem disso também, né? Então, elas não vão deixar de comprar porque teve uma crítica. Ela está mais preocupada se a empresa resolve, né? Exato. E aí, eu acho que um outro ponto que a gente entra é na descrição e no conteúdo sobre o produto. Existe muita coisa ali que pode ser melhorada que a soma de tudo isso vai interferir nos resultados do e-commerce. O que a gente pode falar sobre descrição? Eu sei que tem gente que só copia as especificações ou da caixa ou do manual e cola lá. Primeiro que assim, a descrição, eu brinco e falo assim, imagina, você vai fazer a descrição do produto. Então, você imagina que você está na frente do seu cliente nesse momento. Seu cliente está com o cartão na mão para poder passar o cartão na maquininha e comprar de você e você está vendendo para o seu cliente. só que o seu cliente ele não pode ver o seu produto. Então, tudo que você está vendendo para ele é de maneira falada. Então, ele só ouve. Então, você vai falando e vai escrevendo. O que você está falando para esse seu cliente agora que está na sua frente com o cartão na mão para comprar o seu produto é a descrição do seu produto. Então, vamos supor que o passar e eu tenho que vender para ele aqui essa garrafa. Se eu só colocar assim garrafa de meio litro não diz muita coisa. Não diz muita coisa. Mas se eu te disser garrafa com capacidade de meio litro inox por dentro ela permanece o líquido frio frio por mais tempo ou líquido quente quente por mais tempo até tantas horas ela tem um acabamento que não transpira sabe quando você bota água gelada no recipiente ele transpira aqui embaixo ela não vai ela é emborrachada ela não vai ficar fazendo barulho ou estragar sua mesa essa essa garrafa inclusive ela é ideal para você fazer atividade física ou utilizar no trabalho assim assim ela vai ficar melhor se você tiver o nosso porta copos inclusive na descrição do produto você pode sugerir outro produto seu então é como se você estivesse vendendo para uma pessoa que não pode ver o produto uma coisa sobre descrição de produto que faz muita diferença é você ter na sua mente a diferença entre característica e benefício do produto são coisas completamente diferentes e tem gente que compra pela característica e tem gente que compra pelo benefício por isso que tem que ter as duas coisas mas tem que fazer essa diferenciação por exemplo no exemplo da garrafa que a Sabrina deu o fato de caber meio litro isso é uma característica do produto qual que é a capacidade da garrafa 500ml isso é uma característica o fato dela ser feita de inox é uma característica também qual material que o produto é feito inox tem gente que está de fato procurando uma garrafa de 500ml ele não quer uma de 250 nem uma de de um litro inteiro então essa informação é útil para ele só que as outras informações do exemplo da Sabrina por exemplo ela não transpira digamos você pode colocar o líquido ali ele não vai ficar molhado em volta isso é um benefício do produto é um benefício que você pode falar porque isso pode ser um fator de decisão para a pessoa o que mais que é um benefício nesse caso ela mantém a temperatura mantém a temperatura do líquido por até 5 horas isso é um benefício que o produto traz todo benefício dá para falar que é uma característica também mas é bem diferente o benefício é o valor que ele agrega para quem está usando as características são características físicas dele mesmo ou características de funcionalidade outro exemplo suponha que eu estou vendendo câmera fotográfica o que é benefício de câmera ou melhor vamos começar pelo que a maioria das pessoas colocam na descrição o que é característica da câmera fotográfica ela tem 12 megapixel a lente dela é de 2.8 milímetros ela pesa 4 quilos enfim esses detalhes são características agora o que seria o benefício de uma câmera olha ela tira foto durante a noite olha ela tira foto de coisas em alta velocidade então se você está fotografando esporte você vai conseguir tirar sua foto ela retoca a pele da pessoa tudo isso são benefícios que o produto traz uma linha que eu gosto é de começar pelos benefícios e terminar com as características na hora de fazer o benefício sempre impacta mais é o que eu quero exatamente o benefício é o que eu quero então fazer uma descrição começando com os benefícios daquilo lá e tem produto que vai ter que penar a cabeça para achar qual que é o benefício de um sapato às vezes é uma coisa mais abstrata talvez mexa com com o ambiente onde ela vai usar com autoestima tem que pensar não é uma tarefa tão fácil com conforto né então pegar o papel aí vou sair daqui a hora que eu tiver listado pelo menos 10 benefícios do meu produto e depois vai para as características características característica é o peso é o tamanho até a cor também é característica ô Vassari uma outra coisa tem até uma pergunta legal aqui no no Instagram que é assim ó descrição é diferente de geração de valor? descrição é diferente de geração de valor? eu acredito que na descrição é possível gerar valor até certo ponto sim acho que são coisas diferentes como um todo mas a descrição pode gerar valor e quando que a gente gera valor? eu acho que quando a gente soluciona uma dúvida que a pessoa tem por exemplo às vezes eu quero determinado tipo de produto mas eu eu não sei qual escolher eu não sei e eu fico tão feliz quando um vendedor me ajuda a saber qual que serve para mim inclusive às vezes o que serve para mim é o mais barato das duas opções é tão honesto quando faz isso então na minha visão gerar valor em cima de um produto é quando você ajuda a pessoa a escolher o produto que vai resolver o problema dela e aí eu acho que a descrição consegue fazer isso falando no que você falou existe um outro problema que passa amadorismo não gera credibilidade faz o site não vender se faz um monte de coisa ao mesmo tempo que é a confusão no cadastro do produto e por exemplo eu sempre falo gente o site tem que ser para uma senhora de 70 anos comprar a senhora de 70 anos ela não foi criada na geração nossa high tech tecnológica ela é uma senhora que aprendeu depois a lidar com tecnologia então se você vende blusas e você tem no mesmo cadastro três cores de blusas você confunde a audiência você confunde o seu potencial cliente confusão não gera conversão então quanto mais claro é o cadastro melhor é um exemplo por exemplo é maquiagem se você tem cinco batons um batom um modelo de batom uma embalagem de batom e esse batom tem cinco cores é a variação dele ao invés de fazer um cadastro com aquela opção de você ir mudando de cor não faça cinco cadastros cada cadastro com uma cor já com a foto do produto não usa só aquelas bolinhas que é a cor do outro produto aquilo desvende o produto sabe confusão não gera conversão confusão não gera conversão a Valdiane perguntou se por exemplo ela vende produtos de maquiagem seria interessante na descrição colocar os ingredientes da maquiagem isso aí ela consegue copiar mas isso aí é mais o que é o produto né então ela de repente consegue copiar já direto do fornecedor por que que é interessante colocar essa informação existem pessoas que são alérgicas então saber o que contém aquele produto que eu quero comprar é importante para o cliente né então já pensando nesse ângulo agora tem outras informações que são extremamente importantes que tem valor de marca valor de mercado que é por exemplo se aquele produto foi testado em animais ou não foi isso é uma informação que não necessariamente impacta fisicamente quem vai comprar mas é uma é uma informação que inclusive ela gera mais valor percebido nos produtos que não são utilizados animais para teste por exemplo é os ingredientes de uma maquiagem eu não entendo nada de maquiagem mas falando assim por cima os ingredientes são características né são características é relevante ou não aquela característica no processo de compra porque assim a gente pode levantar infinitas características de um mesmo produto só que nem tudo nem tudo faz diferença por exemplo esse copo aqui na hora que eu vou comprar não preciso saber o diâmetro da boca dele apesar disso ser uma característica então tem que ver o que impacta essa característica agora em cima dos ingredientes existe algum benefício por exemplo a questão do antialérgico é benefício não causa alergia porque é feito com ingrediente tal, tal, tal que é um ingrediente antialérgico isso é um benefício que é interessante não foi testado em animais não usa produtos derivados de animais isso também é benefício existe uma parcela de público que considera isso então é benefício derivado do ingrediente então é sempre pensar se essa característica é relevante ou não no processo de escolha e se essa característica gera um benefício também e aí expressar o benefício sempre olhar o meu cliente diante desse cadastro ele fica confuso ou ele tem certeza e clareza do que ele vai comprar e que vê quando tem variações e por exemplo assim eu tenho essa t-shirt aqui, essa camisa essa camisa ela branca no mesmo cadastro ela branca custa R$99 mas ela preta custa R$79 aí quando você muda a cor muda o preço sabe que vê quando é para mais caro é frustrante entendeu isso não é legal isso não faz vender seria melhor ter dois produtos separados ali ele vai para o preto ou vai para o branco e já está claro que o preço é diferente exato são produtos diferentes eles não precisam estar no mesmo cadastro outra coisa que atrapalha muito as vendas é passar é a hora do check out check out é quando vai pagar e aí se você às vezes na página do produto você coloca informação demais tipo 12 vezes 15 vezes 30 vezes talvez o seu cliente ele não quer necessariamente comprar em 12 vezes ou 15 vezes ou 30 vezes entendeu e como que a gente pode identificar isso o que é melhor nesse aspecto se a pessoa vende aí é uma análise dela quanto ela mesma né será que ela realmente precisa colocar para vender em 12 vezes talvez ela venderia melhor se fosse em 4 em 5 inclusive quanto mais vezes parcela né maior o valor que a operadora de cartão cobra e aí tem muitos empreendedores que colocam lá parcelamento em 12 vezes 5 com juros 6 sem juros não precisa isso está na página do produto isso pode estar lá no carrinho o cliente faz a opção dele no carrinho entendeu não precisa essa informação está na página do produto um você está incentivando ele a comprar parcelado demais e quando ele compra parcelado demais não é interessante para você e às vezes ele não quer comprar em todo esse número de parcela e se tem muita informação gera confusão a informação ela tem que ser uma informação útil ela não pode ser uma informação só para poder encher página tem que ser uma informação que vai fazer você converter mais então ter mais assertividade então olha minha loja parcela em 6 vezes a minha loja parcela em 8 vezes pronto acabou se esse número já está lá no produto ele não precisa estar de novo na descrição do produto na página do produto porque mais uma vez a informação demais gera confusão tem alguns sinais né então por exemplo o botão de comprar na hora que você vai clicar ali para comprar o seu produto eu já peguei alunos que na hora que clica para comprar o produto o produto não vai para o carrinho o cliente não sabe o que aconteceu se ele comprou se ele não comprou e aí lá na hora do check out eu já falei duas coisas ao mesmo tempo na hora do check out ele foi finalizar a venda o que que acontece quer pagar com boleto ele finaliza com boleto o boleto não aparece em lugar nenhum então não vai para o e-mail não vai não aparece na tela o que eu já vi acontecer é quando você você clica em adicionar o produto no carrinho e parece que não aconteceu nada ele foi para o carrinho mas você não vê nada ali aí você clica de novo aí quando vai no carrinho tem quatro vezes o mesmo produto e aí pensando na pessoa mais desatenta na hora vai emitir um boleto de 600 reais para um produto que custa 100 porque ela botou seis vezes lá né exato e aí vem a pergunta uma senhora de 70 anos ela vai no carrinho ver quantos ela colocou não ela precisa saber que foi essa batida grande isso interfere até num assunto para a gente falar num próximo que é a escolha da plataforma porque muitas dessas características a gente nem tem controle dependendo da plataforma que escolher né a gente não tem como mexer no processo ali do check out e tudo mais então isso é mais padronizado interfere na plataforma que a gente vai escolher e a gente vai fazer um episódio só sobre escolha de plataformas também futuramente né vai ser massa tem uma pergunta aqui ó desculpa se eu não pronunciar corretamente o nome lacuamaria ou lacamaria não sei tá lacuamaria eu acho que é evangélica e executiva é o nome que tá lá ela disse assim quanto aos preços em relação ao tamanho por exemplo um vestido número 56 é mais caro do que o mesmo vestido número 40 nesse caso você recomenda também ter dois produtos separados cadastrados ou pode lidar ali com a questão das opções um vestido 56 é um vestido plus size um vestido 40 não é um vestido plus size então são produtos distintos que atendem públicos distintos mesmo que você venda na mesma loja então você pode ter em nome separado vestido listrado vestido listrado plus size ou seja nesse grau de diferença dá pra dar um nome diferente pro produto e aí um é pra um público outro é pra outro né e se eu tenho o número 40 agora eu não sei se existe esse número mas eu tenho 40 e 42 é que normalmente o preço não muda né nesse aspecto não muda mas e aí se mudar nesse caso se o 40 e 42 mudar faz sentido você fazer uma média e ter um preço médio pros dois certo hum fale mais sobre isso isso é legal no outro caso não no outro caso nós estamos falando que muda inclusive a persona né muda né muda inclusive a pessoa que procura um produto muda inclusive as fotos que tem que usar muda tudo pra divulgar ele muda a descrição voltando ao preço médio você falou um ponto legal vamos supor que do 40 ao 46 eu não sei se existe tá como que funciona mas vamos do 40 o 40 é um preço e o 46 é outro porque o 40 gasta menos material pra fazer você recomenda então não ter um preço diferente pra cada e sim fazer uma média entre todos e aí claro quem compra o 40 vai pagar um pouquinho mais do que pagaria se fosse uma conta certinha do material e quem compra o 46 o maior vai pagar um pouco menos mas uma diferença muito pequena sabe vai ser de centavos ou um, dois, três reais muito legal é dica interessante essa não faz sentido você ter vários preços e aí se se precisar ter vários preços tenha cadastros separados e o legal dessa resposta que foi dada tanto a da média quanto a de criar outro produto pro plus size é justamente como a gente pode ir em cima dos mesmos produtos transformar em outro produto simplesmente mudando o público-alvo mudando a descrição mudando porque até pra fazer as campanhas o processo vai ser diferente nesse caso né um anúncio pra quem usa 46 é outro público quem usa 46 não quer chegar no produto e ver uma menina de 36 usando vestido desvende até desvende exatamente isso muito interessante mesmo que seja o mesmo produto em termos de modelo né em termos de tecido em termos de tudo até porque o caimento é diferente né a maneira que fica é diferente você vende uma coisa que não é aquilo e aí as chances de troca são muito maiores muito legal e essa questão de de descrição do produto né falar de benefício de característica eu já falei aqui que é um pouco você tem que pensar tem que sentar pra entender quais são os benefícios mas realmente tem nicho que é tem que pensar muito né por exemplo tem uma pergunta aqui no nicho de laços infantis qual que é o benefício que um laço infantil traz só que da mesma forma é a mesma coisa que pensar qual que é o benefício que a semi-joia traz existe né o que que a gente pode dar de dica nesse aspecto o benefício pro laço infantil você vai deixar as as meninas né mais bonitas elegantes autoconfiante outro benefício aí ele vai combinar com isso vai combinar com aquilo outro outro benefício ele é versátil você consegue usar à noite consegue usar de dia outro benefício você pode lavar na máquina é um benefício poder lavar na máquina poder lavar na máquina ela até perguntou se fala sobre o material que é feito sim se for relevante sim mas poder lavar na máquina é legal não mancha é legal não falta tinta não desfia não desfia é muito interessante né ele não desfia ou então se você tem um kit com sete um pacotinho com sete um pra cada dia na semana isso é um benefício também porque ele tem a clara o que eu sei de laço adora laço ou se você tem um kit com vários também acaba sendo um benefício que você sempre vai ter um que combina com a roupa que a criança vai colocar naquele dia né outro benefício tá é se o laço é confortável um benefício que as mães vão adorar é que crianças com laço preso no cabelo pra ir pra escola pega menos piolho mas tem um nome chique pra piolho pere não sei o nome não mas criança com cabelo preso pega menos piolho então isso é um benefício uma forma que acaba até sendo uma espécie de geração de valor na própria descrição com que tipo de com que cor de cabelo aquele laço combina às vezes colocar um laço azul num cabelo de sei lá que cor não fica legal mas um vermelho fica passar essa informação é legal ou o prendedor do laço pra que tipo de cabelo ele é melhor pra que tipo de cabelo é melhor ah ele fica melhor em cabelo liso nossa pra cabelo liso ele escorrega porque tem laço que escorrega mas assim pra gente caminhar um pouquinho mais porque que a minha loja não vende a loja também não vende por falta de tráfego e por falta de conteúdo né passar falta de tráfego e conteúdo a gente já introduziu um pouco nos outros podcasts o que que é tráfego né mas de forma geral é trazer pessoas para o site e o tráfego se divide entre tráfego orgânico e tráfego pago tráfego orgânico aquelas pessoas que você não paga pra elas irem lá elas encontraram o seu site no Google ou elas estavam passeando pelo Facebook e apareceu e alguém compartilhou né uma postagem sua ali e o tráfego paga quando você vai nas ferramentas de anúncio como Google AdWords ou Facebook Ads e faz ali anúncios pagando por isso um dos motivos dele não vender pode ser a falta de tráfego e Sabrina pra gente saber se o site tá tendo tráfego ou não o que que a gente tem que fazer olhar o Analytics você tem que ter instalado nele o Google Analytics pra saber se você tá tendo visitas nele ou não ah tive 50 visitas no dia e não vendeu nada de certa forma isso pode ser normal né falta só gente é a mesma coisa que ter uma loja na rua e entrou duas e passou duas pessoas na rua lógico que você não vendeu nada com o tempo você vai tendo a sua própria estatística né de quantas visitas você tem que ter por dia pra fazer determinada quantidade de vendas e as vezes não tá vendendo nada simplesmente porque não atingiu essa quantidade de pessoas mínimas necessárias pra efetuar uma venda isso é o que a gente chama de conversão taxa de conversão quantas vendas são feitas comparado com uma grandeza comparado com um número né qual que é a sua taxa de conversão é 3 vendas a cada 100 visitas ou seja isso é uma taxa de 3% em média os sites brasileiros convertem em torno de 1% no geral tá essa taxa de conversão ela tem ela pode variar dependendo da origem do tráfego então quando a gente tem uma origem do tráfego que a gente tá levando pessoas pro nosso site que são pessoas que já conhecem a nossa loja que são principalmente clientes é natural que eles cumprem mais comprando mais a nossa taxa de conversão é maior quando a gente tá abrindo pra escalar pra buscar pessoas que nunca compraram da gente é natural a nossa taxa de conversão diminuir e a nossa taxa de rejeição aumentar porque são pessoas que tão se conectando com a nossa marca com o nosso site ali pela primeira vez essa taxa de 1% ela é uma média nacional por assim nem se é mundial mas é nacional é uma média geral e é uma média pra todos os segmentos não significa que ela é a sua só que ela pode ser excelente pra começar né por exemplo você teve 30 visitas e não vendeu nada lógico né não não chegou ainda né nem nessa média e aí sim o valor final vai depender tanto do segmento quanto de como você executa a coisa como um todo como é feito esse tráfego como que o site tá preparado né sim você diria que dos iniciantes quem acabou de colocar um site no ar a falta de tráfego é o maior é o maior elemento pra não tá vendendo ou não ai eu diria que é o segundo maior elemento passado segundo maior o primeiro o primeiro é essa falta de arrumar a casa sabe porque de que adianta você trazer tráfego pra sua loja se o cliente fica confuso na hora de comprar de que adianta você trazer tráfego pra sua loja se na hora que ele vai apertar o botão lá de comprar e finalizar a compra ou apertou e escolheu o boleto o boleto não aparece em lugar nenhum de que adianta se na hora que ele vai comprar você não usa um check-out transparente que é aquele check-out que na mesma página você preenche os seus dados os dados do cartão e ai pro cliente finalizar a compra ele é direcionado pra um outro canal um outro gate em uma outra página já era então acho que antes de você colocar toda a sua energia pra trazer tráfego você precisa fazer uma boa faxina em casa que é organizar o seu site pra receber essas pessoas é organizar suas fotos organizar suas descrições fazer testes no seu celular com pagamento de cartão com pagamento de boleto no desktop no celular é você cuidar da comunicação do seu site dos banners das imagens de ter um telefone disponível é você cuidar de todos esses detalhes ai depois você certificou que a sua máquina tá redondinha ai sim a gente parte pro tráfego interessante e pode ser que isso o que que acontece que eu tenho uma visão de que acontece quando você abre uma loja física por exemplo você precisa primeiro acreditar no projeto e ai você vai passar um tempo sem vender nada fazendo o que reformando a loja limpando comprando móveis pensando na disposição dos produtos comprando os produtos ou fabricando colocando eles lá isso é um período de acreditar no projeto e você continua trabalhando em cima dele continua eu chamo de colocar energia porque você acredita no projeto mesmo que o resultado não tenha vindo ainda quando a gente abre uma nova frente como por exemplo um e-commerce de certa forma é a mesma coisa você tem que passar um tempo colocando energia no projeto até ele acontecer até ele trazer os resultados que você espera e pode ser que com um ou dois ajustes isso não vai acontecer que é o caso de só colocar ele no ar não significa que vai vender tem todos esses pontos e ao mesmo tempo talvez criar uma loja virtual é uma coisa menos intuitiva do que criar uma loja física o que eu quero dizer envolve você conhecer habilidades que você não está acostumado essas questões de ferramentas essas questões de métricas essa questão de layout então tem uma curva de aprendizado para se manter colocando energia no e-commerce nesse período até a coisa acontecer tem que acreditar muito naquele projeto se não o que vai acontecer a energia vai para o WhatsApp vai para o Instagram porque ali está funcionando e tem que continuar funcionando não pode tirar venda é venda só que tem que sempre lembrar do potencial de escala que o e-commerce tem se você vende pelo WhatsApp você não vai fazer uma venda pelo WhatsApp às 3 horas da manhã a não ser que você esteja acordado só que aí vai ter que dormir outra hora com e-commerce Sabrina você não faz venda às 3 horas da manhã? nossa ontem nós fizemos 570 vendas durante o dia todo tem venda à noite de madrugada muito cedo muito de noite ou seja existe um potencial de escala que vai muito além do que é possível fazer só atendendo pelo Instagram só atendendo pelo WhatsApp e se lembrar desse potencial lembrar desses números lembrar desse crescimento eu acredito que isso pode ajudar a continuar colocando energia em todo esse tempo fazendo todos os ajustes que tem que ser feitos né e aprendendo o que tiver que aprender Sabrina então um site não vende não necessariamente porque não tem pessoas ali tá talvez ele está tendo pessoas e o site precisa de melhoria e isso que a gente está falando vale também para sites feitos por agência agência grande eu já vi esses problemas acontecerem em diversos tamanhos de e-commerce e Sabrina para finalizar o episódio de hoje a gente vai ter muita coisa para falar nos outros agora a gente voltou aqui mesmo a Daiane fez uma pergunta que é uma pergunta um pouco fora do que a gente se propôs a falar aqui só que eu acho que deixa uma deixa para você falar sobre um assunto pergunta dela é simples como ter um site e a resposta para isso é uma resposta até longa mas uma coisa que ajuda nesse aspecto e dá todo o passo a passo é o meu e-commerce no ar que tal a gente finalizar com você falando um pouco sobre ele pode ser inclusive vem aí a gente vai fazer um intensivão da loja online que é um evento online gratuito para ajudar as pessoas a vender mais usando a internet seja no Instagram seja no WhatsApp seja na sua loja online seja construir uma loja online do zero e quando eu falo que venda é venda não importa de onde vem eu de verdade ajudo você a vender independente de qual seja o canal mas sempre te mostrando aqui o canal que te leva para a escala que te leva para um jogo maior e de longo prazo é o site então digita aí intensivão da loja online ponto com ponto br coloca seu e-mail lá seu nome que a gente vai se comunicar com vocês você vai receber meus e-mails os vídeos e aqui no canal tem muito vídeo legal que fala sobre isso para quem tem essa dúvida como ter um site ela vai ser esclarecida vai para quem tem a dúvida como eu faço para vender pelo Instagram também vai você vai falar sobre mas sempre que eu falo de Instagram e WhatsApp inclusive eu tenho cursos de Instagram e de WhatsApp dentro dos cursos eu falo isso aqui é um passo é como você está construindo seu castelo você está começando por aqui mas o nosso grande objetivo é ter um site porque a escala mesmo é através do site a automatização faz você escalar e vender mais excelente e quando que acontece o próximo eu sei que podcast depende de quando a pessoa vai ouvir mas para quem está ao vivo e para quem for escutar ele assim ficou pronto até porque para quem for escutar daqui um ano vai ter outras edições né então vai ter outras edições deixa eu ver intensivão da loja online vai acontecer do dia 29 de junho junho ao dia 5 de julho daqui 10 dias então daqui dessa gravação 29 de junho é só procurar intensivão do da loja online .com.br intensivão da loja online .com.br fazer o cadastro lá que essas principais dúvidas assim para como começar você vai aprender de forma intensiva massa e aqui no youtube tem os nossos podcasts que estão gravados estão muito legais tem muito material bacana aqui no youtube no canal Sabrina Nunes que você pode ver e tirar suas dúvidas massa veja os outros episódios né cada episódio a gente se concentra num assunto assim que muitas das dúvidas aqui até estão respondidas em outros sim então até começar o intensivão maratona também os podcasts exato obrigada então é isso obrigada mesmo mais uma vez por disponibilizar sua agenda sua hora para estar aqui comigo nesse projeto compartilhando conhecimento brigadão muito bom eu que agradeço por estar comigo nessa está sendo muito legal esse projeto e pessoal a gente se vê na próxima sexta-feira fiquem ligados no youtube no instagram da Sabrina que lá vai sair o horário o dia e o horário certinho pra quem quer ver beleza tchau tchau obrigada tchau tchau tchau